Olá, eu sou o Rafael Brevilacqua e esse é mais um 60 Segundos da Levante. Ibovespa fechou em uma alta e o dólar em queda na contramão dos mercados globais hoje e influenciado por uma pesquisa política que mostrou o Geraldo Alckmin, o candidato de centro a presidente da república, no maior patamar nos últimos dois meses. Isso animou os investidores locais. Já lá fora, o dia foi bem negativo, tivemos dois resultados fracos no setor de tecnologia, o Twitter e a Intel decepcionaram os investidores. Então o índice Nasdaq, que representa as principais ações de tecnologia, teve uma forte queda e acabou influenciando as bolsas globais. Mas a gente foi na contramão de tudo. Para a semana que vem, a gente tem decisão do Fonk, o Banco Central americano, por aqui decisão do Banco Central sobre a taxa de juros. Então a gente vai estar de olho nesses dois pontos e, além disso, o político que vai continuar guiando os investidores. Pessoal, é isso. Bom final de semana a todos e até mais.